Galera, baixe o aplicativo Crowdscores. O Crowdscores é um aplicativo muito completo. Nele tem mais de mil jogos por semana. O aplicativo é totalmente grátis e sem anúncio. Então baixe agora que ele está disponível para iOS e Android. O link está na descrição. E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, já chega deixando um like nesse vídeo porque agora eu vou fazer uma análise da vigésima rodada e dar algumas dicas para vocês. E queria pedir a vocês também para se inscrever no meu canal. Embaixo está escrito em vermelhinho, inscrever-se. Clica aí e se inscreva no meu canal, beleza? Pessoal, o mercado está fechado, mas eu já vou fazer uma análise para vocês da vigésima rodada. Porque cartoleira é assim, antes da rodada acabar, já começa a dar uma analisada na próxima rodada para ver quem ele vai escalar. E no final do vídeo eu vou mandar salve para o pessoal que comentou o meu último vídeo, beleza? Aqui eu quero começar pelo confronto de Atlético Goianiense e Coritiba. Bom pessoal, vai ser um jogo bem complicado. Eu indico vocês não apostar nesse confronto. Na verdade eu analisei a rodada, essa rodada não está uma rodada muito boa, essa vigésima rodada. Mas eu acho que vai dar um empate nesse jogo. Então eu indico você a escapar desse confronto, beleza pessoal? Aqui nós temos o jogo também de Vitória e Havaí. O time do Vitória está dando uma acordada no campeonato, ganhou bem do Flamengo. Acho que contra o Havaí não vai ser diferente, vai ganhar também. Só que aqui eu acho que não tem muitos bons jogadores desse jogo para você apostar, sabe? Mas vamos ver no vídeo da escalação que vai sair na terça-feira. Mas até o momento eu não indico você escalar ninguém nesse confronto não. Aí temos também São Paulo e Cruzeiro, né pessoal? São Paulo e Cruzeiro. Nesse jogo aqui eu estou achando que a vitória vai sair para os visitantes, né? Estou achando que a vitória vai sair para o Cruzeiro. Acho que uma boa opção para você seria você apostar no Thiago Neves do Cruzeiro. E mesmo achando que o Cruzeiro ganha esse jogo, eu acho que o Hernanes, tanto o Hernanes quanto o Cueva, acho que pode ser uma boa para você apostar também. Eles do time de São Paulo, né? Aí nós temos aqui o jogo de Vasco e Palmeiras. Aqui é a mesma situação. Eu acho que os visitantes também vão ganhar, né? Acho que a vitória sai para o time do Palmeiras. Só que aqui eu indico você apostar em um defensor do Vasco, né? O Gilberto, que rouba muitas bolas. Ele não é preciso de SG. Então isso é muito bom. Aqui nós temos um outro jogo, um clássico, né? Atlético Mineiro e Flamengo. Bom, vai ser um jogo complicado. Eu até um tempinho atrás eu estava achando que a vitória sairia para o Flamengo. Mas a situação para o Flamengo está feia, galera. Estou achando que o Atlético Mineiro é que vai jogar, né? Porque se eu não me engano, o Diego tomou o terceiro cartão amarelo e não vai enfrentar o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então eu estou achando que a vitória sai para o Galo. E até porque também aquele goleiro do Flamengo, não estou culpando ele desse jogo de hoje. Mas ele não está pegando muito não, pessoal. Até agora eu acho que foi oito chutes no gol e sete gols, né? E eu acho que eu vou estar nesse jogo de Flamengo e Atlético Mineiro, pessoal. Depois eu confirmo para vocês. Mas eu indico para vocês apostarem desse jogo apenas o Vitor do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Flamengo chuta muito para o gol. Ele exige muito dos goleiros. Quase todo goleiro que enfrenta o Flamengo é limite. Então o Vitor pode ser uma boa opção aí para vocês. Aqui nós temos também o jogo de esporte e ponte preta. Acredita que em uma vitória boa do esporte, acho que o esporte vai ganhar com folga. Então aqui uma boa para você apostar pode ser o lateral Mena. O Diego Souza pode ser uma boa também. O atacante André Balada e também o técnico do esporte, né? Que eu estou achando que o esporte vai dar uns 2 ou 3 a 0 nesse jogo. Então pode ser uma boa aí para você. Aí nós temos o jogo também de Botafogo e Grêmio. Que vai ser um jogo pegado, um jogo difícil. Eu não digo você apostar em ninguém desse confronto. Que eu acho que esse jogo do Grêmio e Botafogo vai dar 1 a 0 para o Botafogo, pessoal. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui temos um outro confronto difícil também. Atlético Paranaense e Bahia, né? Eu acredito no Atlético Paranaense. Mas se eu fosse indicar algum jogador que vocês podem apostar. Eu acho que uma boa seria o Zé Rafael do Bahia. O Zé Rafael do Bahia, só que eu acho que o Atlético Paranaense vai vencer esse jogo, galera. Eu acho que vai sair gol para os dois lados. Um desses gols pode ser do Zé Rafael que vem muito bem no campeonato. Aí, galera, lembrando a vocês que eu estou fazendo esse vídeo com o mercado fechado. Pode ser que eu venha citar algum jogador aqui e ele não jogue, beleza? Aqui nós temos o jogo de Santos e Fluminense. Acredito, uma vitória do Santos também. Uma boa para você apostar aí. Pode ser o Vanderlein. Uma boa não, né? O Vanderlein é aquele tipo de goleiro que você pode apostar nele toda rodada. Tem o atacante Bruno Henrique do Santos e tem o técnico também. O técnico do Santos pode ser uma boa opção aí para vocês. Agora vamos passar para o último confronto. O jogo de Chapecoense e Corinthians. Então, galera, aqui eu acredito na vitória do poderoso Corinthians. Esse time não perde de jeito nenhum. Você pode olhar aqui que até agora ele não perdeu nenhum jogo no campeonato. Lembrando a vocês que eu estou fazendo esse vídeo com o mercado fechado. Mas se bem que o Corinthians jogou hoje, né? Foi e ganhou do esporte. Então, Corinthians dificilmente perde, pessoal. Tanto é, eu indico para vocês, pode apostar no goleiro Cássio, no zagueiro Balbuena, no lateral Fagner, no Robriguinho, meio de campo, né? Que está vindo jogando bem. E o técnico, Fábio Carelli, que com certeza vai estar no meu time para essa vigésima rodada. Então, essa aí é a análise, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Se tem algum confronto aqui que vocês não concordam. Sempre assim, o pessoal discorda. Na rodada passada eu falei que o Cruzeiro ia ganhar do Vasco. O pessoal falou que eu estava doido que o Vasco ia ganhar. O Cruzeiro foi e ganhou. Falei também que o São Paulo... Foi qual o jogo, cara? Que eu falei que o São Paulo ia perder? Cadê? Ah, eu não sei não, galera. Só sei que eu estou acertando os palpites aqui fácil. Então, acho que são meus palpites. Aqui eu vou mandar um salve para a galera que comentou o meu último vídeo. Não salve para o Marcel Paranaguá. Não, para o Micael Paranaguá. Um salve para o Douglas Oliveira. Um salve para o Cartoleiros FC. Um salve para a Stephanie. Um salve para o Gui Maicon. Um salve para o Falando de Futebol Mateus. Um salve para o MK Studios, que sempre está presente aqui no nosso canal. Um salve para o Gustavo David. Um salve para o Cartoleiros FC. Um salve para o Gian. Um salve para o Gabriel Varjão. Um salve para o Alisson Silva. Um salve para o Altmano Soares, que sempre está presente nos vídeos. Um salve para o Emerson Oliveira. Um salve para o Game Award 30. Um salve para o Miquelias Carlos. Um salve para o Iron. Um salve para o Rodrigo Monteiro. E um salve para o Bledgpx. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixem aquele like maroto. Então, falou, valeu, é nóis e até a próxima. Tchau.